Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como gerar imagens de pessoas famosas com inteligência artificial, certo? Podendo editar, fazer muita coisa. É uma das melhores IAs para a imagem que eu encontrei até agora. E bora para o vídeo sem enrolação. Pessoal, eu estou aqui com o site aberto da Styler, certo? Styler.ai, ok? Você vai acessar esse link aqui na descrição. Você vai entrar aqui dentro desse site. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha. Se não entendeu qualquer coisa, deixa abaixo aí nos comentários, tá? Sem enrolação, pessoal, já está aqui o site, certo? Muito simples, você pode fazer o login aí usando sua conta Google, ok? Eu já fiz alguns testes aqui e é muito interessante o resultado que essa IA proporciona para a gente, certo? Prontinho, pessoal. Já estou com o site aberto. Você tem muitas opções de geração de imagem aqui dentro, certo? Mas o que eu vou mostrar para vocês são imagens realistas, ok? Para iniciar, eu venho aqui em New Project, certo? Venho aqui nessa opção, Test to Image, certo? E prontinho, pessoal. Já está aqui. Aqui você pode escolher vários outros modelos, certo? Eu vou manter aqui o modelo realista, que é o objetivo desse tutorial, ok? Vou vir aqui no tradutor e vou colocar aqui o Elon Musk. Pronto, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o Elon Musk tirando uma selfie, certo? Numa favela do Rio de Janeiro, ok? Pronto, pessoal. Então agora eu vou colar esse prompt que eu criei e vou clicar nessa opção Stylers, certo? Só aguardar uns um minutinho, no máximo, tá? E ele já vai gerar quatro fotografias para mim do prompt que eu pedi para ele. E o interessante disso aqui é que fica muito realista, certo? E além disso, eu vou mostrar uma outra coisa que você pode editar a fotografia que ele acabou de gerar para a gente. Olha que interessante o resultado, pessoal. Fica muito real, né? Como vocês podem ver, eu percebo que tem algumas IAs que não conseguem gerar fotos de famosos, rostos de pessoas conhecidas, certo? Elas já têm esse bloqueio dentro do banco de dados. Mas essa aqui não, ela é inteirinha ali, certo? E está aqui, pessoal. Já gerou várias fotos, certo? Eu vou usar essa aqui e vou clicar nessa opção Place on Canvas, certo? Prontinho, pessoal. Já está a foto aqui. E o que eu achei mais interessante disso? Eu posso inserir mais coisas, certo? Aqui dentro da fotografia que ela gerou para mim, certo? Vamos lá. Eu vou fazer um insert aqui, ó. Eu venho aqui e vou colocar aqui um... Vou colocar um avião aqui nessa imagem, certo? E automaticamente ela vai me dar mais quatro opções. Sendo assim, eu posso ir acrescentando as coisas dentro da minha imagem gerada e também posso remover as coisas que não me interessam. Então, isso eu achei muito bacana também. Além de ter mais algumas opções de edição aqui dentro, certo? Você pode remover o fundo. Enfim, pessoal, as possibilidades são infinitas do que pode ser feito com SA. Olha aqui, pessoal. Já gerou aqui um avião para vocês. Eu vou dar um zoom, ó. Gerou mais um, certo? E está aqui, ó. Ele já obedeceu o meu comando. Eu vou cancelar. Não vou usar nenhuma. Vou dar um back aqui, ok? Certo? Vou dar um clear, certo? Beleza, pessoal. Além disso, eu tenho as opções de remover o objeto aqui dentro, remover o background, certo? E fazer uma seleção aí do que eu quero dentro da minha imagem, beleza? Pessoal, basicamente é isso. Tutorial rápido, mas muito interessante. Peço para vocês dêem uma conferida nessa inteligência artificial, que é muito bacana. Eu vou mostrar aqui rapidinho como exportar essas imagens, né? Que eu acabei não mostrando, ok? Então, é muito simples. Você vem aqui na opção Export, certo? Você vai escolher aqui o formato da sua imagem, o tamanho da sua imagem, certo? E você vai pedir para exportar. E automaticamente ela já vai estar salva no seu PC. Então, para ficar um tutorial mais completo, eu trouxe aqui a parte da exportação para vocês. Agora sim eu estou partindo. Muito obrigado. Valeu!